Música 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 Qual que a próxima missão cheira, pra me roubar de novo Música Música Bugados, se eu for voltar ali pra ir no Nucle para pegar os itens Que tem que voltar a pegar Deixei dois Nucle aberto, achou um Nucle ou dois Pra pegar os itens Música Você corre atrás de remédio também aí, pegando o remédio. Aquele material está cheio, tem que dar uma olhada nesse estoque aí. Não adianta, tem que botar aqui, não sei porque eu faço encontrando com o ombro aí. Deixa eu colocar o resto aqui. Isso aí eu ia vender. Essa ciclopédia eu ia vender. Embalagem de lanche, carpeta, batatas fritas, bolacha, pipoca. Vamos ver se dá para apropriar o estoque aqui pessoal. Eu tenho como apropriar o estoque. Para poder começar a guardar os índices, não está dando para guardar item. Não está dando para poupar mais. Para o moramento, depósito 3, mais 20 de armazenamento de materiais. Aqui os conhecimento e construção. Aqui dá para construir alguma coisa agora pessoal, está vendo? Eu desmontei aquela área lá. Sobrou dois espaços aí. Também interna só dá para construir. Construir um campo de tiro. Construir uma academia de luta. Construir um alojamento interno. Construir uma oficina. Construir um alojamento interno. Construir um alojamento interno. Construir um alojamento interno. Está com 16 minutos. Mais 16 minutos cara. Meu amigo. Vou construir. Vou fugir do cotidiano que eu faço. Cada minuto. Treinar o pessoal aí. Para o pessoal ficar treinado. Aqui preciso correr atrás de remédio. Aqui eu tenho um alojamento externo. Ninguém nunca fez isso. Eu estou fazendo essas coisas aqui para testar mesmo. Fugir do padrão. Porque o pessoal sempre faz a mesma coisa. Então. Vamos lá. Vamos ver o que que dá isso aí. Se você testa e dá certo. Se não dá certo. A gente desmonta e faz outra coisa aí. Não está amarrado. Não está preso nisso daí. O que eu tenho que fazer mesmo cara? Eu perdi aqui. Nossa. O que eu perdi? O que eu tenho que fazer? Está cheio de bicho aqui já na minha volta. Eu tenho que ver essa aqui. O que que é? O saqueador preciso fazer essa vira volta. Ah é. Falei que ia voltar nos núcleos. Para pegar os itens. E aqui. Eu tenho que deixar um monte de coisa aqui também. Para muita coisa que ele é meio inventário. Pedredom. É isso. O cobertor é inscrivelmente suave e quente. Tem que a gente daria um carro por ele. Ou daria não. Só se. Vamos lá. Agora vamos lá pessoal. Eu vou. Ver que missão que é. Que eu vou fazer as missões. Primeiro para ir para ir no núcleo. Que eu derrotei lá. Para poder pegar os materiais que estão lá. Eu vou levar a volta aqui. Bandidos e passagem. Bandidos e passagem. Um bando de bandidos com a cabeça premia. Está preso nas proximidades. Garra vermelha quer que resolvemos isso antes que eles sigam em frente. Ali eu vamos armar um jeito apresentando eles. Diretos pela mão da plataforma Forkaradedorulha. Logo lá... Vem usar o bola para ir no Registry negro. NE suit se é muito importante. Isso. Eu soustado. Talvez pleine locked in a classe Louisiana. De novo discretionário. Estão em nomear eles. Tudo bem. Es PROCESSO! Par Jahra visited. musste킨 volley sanh resourcee. o invasor solitário nossa lá longe cara quando ele passar tá ontem lá perto também eu vou acordar núcleo se eu fizer isso aqui vou acordar todos os núcleos ali para pegar um negócio para pegar um grupinho de pilantra aí ah vai se lascar não vou não deixa eu ver remédio roubado de novo para mostrar para mim só que bugou o cara o mesmo seja outro remédio roubado e perto do núcleo lá eu vou falar bem verdade que eu vou se for para mim pegar essa nessa missão de novo aí compensa vale com encrave dos aventureiros sobre o roubo eu vou sabe fazer o que eu vou destruir aquele núcleo lá também não vou sair daqui sem fazer louco se for para mim lá vou fazer isso vai ter uma mina remota cara não não é mina remota não levar isso levar isso ali compensa colocar radinha compensa mais um negócio vai dar para fazer de boa granada vou levar o bom já que é assim eu vou eu vou para fazer remédio remédio roubado aí vou fazer a missão eu vou fazer o núcleo já é boa e aí tá perto do núcleo para acordar núcleo né eu vou ter que acordar núcleo ué vai para o bem remédio roubado tem um cara aqui eu tenho que falar com o mark é mesmo roubado e tá bugado né você eu ver aqui com o marco vou tem que mudar para o marco será eu tô com o marco e cara mas tem que falar com o marco entendi essa não falei com o queen a o queen não quim né o bloco quem categoria que agora no jogo eu de novo meu amigo cadê o cara é uma carta lá fora na verdade tá construindo lá a ele aqui eu concordo melhor ele fez um bom ataque e sabe o que você vai ajudar essas pessoas não fique de brincadeira checo as armas não põe agora eu vou concordar com ele mas que tem os traidor que os grupinhos traidor aqui dentro do jogo também vale com a beta em clave dos aventureiros né beleza vamos lá vamos na missão então só fizemos duas missões já vamos para a terceira eu vou ter que ir nos núcleos lá pegar vou ter que correr atrás de remédio também que não tem o remédio roubado tá sem remédio roubado cara saiu a seleção aqui em cima não é que eu não sei não a lily toda hora falando de do do vale trombol lá na bomba vale tô jogando na outra não outro é modo normal lá também tava jogando e depois eu tava jogando eu cheguei jogar opa não é que não dá muito para ir não é que não dá muito para ir não é que não dá muito uma volta quem tá compensando louco e só volta aqui um compensão não É uma torre? O que é isso aí? Não dá para subir também? Acho. Ah, o cabelo é como um suco de sangue. Se você está querendo ir no lugar errado, não dá certo, né? Vou pegar uma pestinha também. Ganhei uma peste. Mas rosquei o carro aí de novo, né? Estou o rei de roscar o carro. Campeão, viu, cara? Campeão. Estou o rei de roscar o carro. Ficou ruim para mim já, hein? Eu nunca rosco o carro assim, mas agora rosquei. Eu vou parar de querer ir para esse meio aqui. Aqui não está dando certo, cara. Aí demora ainda para desenroscar, tá vendo? Olha lá, quase me fecha o jogo. Quer ferrar comigo. Já tem os bugs ainda. Eu quero bugar o jogo também. Olha aí, eu fiquei duzentos e poucos metros longe, cara. Ferrou. Vou ir para a estrada. Também tem a riveravolta. Estou bem dentro do centro do núcleo aqui da riveravolta, cara. Essa região é mais dura, por isso que você não pode ficar ignorando, que eu não estou ignorando aqui as... A riveravolta. Ah, essa missão eu não fiz não, cara. Enganado. Ih, lasco. Volta, volta. Volta que tem o... Onde está a servo selvagem? Onde está o selvagem? O selvagem está? O selvagem em algum lugar. O selvagem ele está... Aí, ele está ali, ó, na frente. Olha, ele está ali. Será que dá para matar ele? Daqui não entra no carro, meu Deus. Sobe em cima do carro, cara. Não, é para ferrar. Para ferrar mesmo. Não sobe. Agora não sobe no carro, tá vendo? Olha isso, cara. Não subiu no carro. Vou matar ele aqui. Toma. Sobe no meu carro para você ver. Sobe no meu carro para você ganha. A sorte é que ele subiu ali e não grudou na porta, né? Já ajudou eu. Fecha essa porta. Onde está agora a pessoa? Ué? Parece que é aqui, não é? É em cima, acho. Pela escada. Escada. Aí, passei pela escada, velho. Aqui mesmo. Qual dos dois tem que falar? Fale com a Beta. Fale com a Beta. Fale com a Beta. Não é isso. Esse cara aí, ó. Fomos atacados e roubados. Meu amigo se mexicou. Pode me ajudar a recuperar os nossos remédios? Vamos tentar conversar primeiro. Não há motivo para usar violência se não for necessário. Não vou correr nenhum risco necessário. Temos que atacar com tudo e depressa. O senhor não é Beta com o seguidor. E agora? Vamos lá. Estou procurando fazer alguma coisa, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou procurando fazer alguma coisa. Ok? Ahnão. Vamos lá. Vamos lá. achei o que é isso aqui da voz de madeira a gente estava de madeira precisava de madeira também vou voltar a pegar fazer negociação que tem clave com isso é que vai deixar o fazer para sair daqui de dentro eu vou tocar o meu carrinho carrinho a cabeça da nossa mesmo material que não deu para guardar né que é isso que é pronto vou voltar e quando eu gostei com ele que forma o que é mais que tem o toque de munição remédio que é bom zero né eu vou isso aqui pelo menos do algésico aí eu não sei sem nada o bora vai eu vou dar um fim nos pilantra lá agora ainda bem que ela for do núcleo a tentar não morrer não sai não e é mal e tá cara e derrubar para cá mesmo é que dá para ir para cá eu vou chamar um zumbi para isso pessoal tentar fazer a volta do carro e chamar um zumbi para a gente não perder nem o meu personagem é outro que a gente não perde o meu não perco mas sim esse cara que está junto comigo ele é eles não não sai se o animal vai morrer e o jumento só fala todas as minhas O que é isso? Fire in the hole! I got a fleet! Vamos lá. 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 Pessoal. Vamos lá. 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 Oh. Tá bugado. o zumbi doido tá aí apareceu como é que é o pô não tem um galão aqui também o pô não é como é que fala é ele e apareceu um bostão acabou de fazer uma infestação acabou de fazer uma infestação acabou de fazer uma infestação e acabou de acabou de acabar também já é porque eu já detonei eu vou voltar agora lá o encrave dos cair acordou no núcleo para ajudar a gente a outra reviravolta eu ia cortar caminho aqui menos não compensa o peça do corte a cabeça em cima aqui já vamos entregar aqui para acabar a missão e aí lá em cima tudo é ver o que quer o que você já precisou olhar pode vir morar com a gente olha vai ter que e de as notícias sobre o beta para quem do encrave dos aventurais que bonito morreu caro emissão minha foi para as cuculhas né agora vou ter que o a o pegar ela para sobrevivente aprender sobre sobrevivente para ver se as coisas não se saiu muito bem meus pisos tá bonito deixa eu ver aqui aprender sobre sobrevivente você compensa e tem uma duas três quatro cinco seis estrela ali no inteligência ela não tem chance de subir também né mas é que estamos jogando normal tem bastante estrela ali cara a vão pegar vai ela tem que para a gente deixou deixa eu entrar aqui eu nunca esqueci de ver uma coisa para ele ela tem uma opção para mim fazer treinar ela com alguma coisa então pode ser que eu possa treinar para programação se eu achar o manual lá o livrinho né então vamos pegar essa lei vai e aí ele chama o cara morrendo é só podia se eu tivesse descido o carro ajudado ele pode até sei que tivesse dado melhor né eu vou querer que ela trabalhe na parte de programação ela vai ser difícil de sair da base com ela que eu quero que ela abra o negócio do a babá o remédio roubado foi concluído mesmo assim e a gente não perdeu a missão do mesmo a roubada não tivemos que pegar ela como membro né da nossa é a nossa comunidade lá nossa base mas ela eu vou colocar ela como saco de pipoca de micro-ondas e eu vou colocar ela como bicho agora deu para negociar com o cara vai ter vendido antes ela não também não dá para vender nada peguei um monte de item deu para vender nada vou ter que achar o comerciante ambulante lá para vender para ele e não compensa nada aqui aqui não tem nada o negócio aqui cara tem uma hora passando perto da gente aí e aí ele vai é uma literalmente uma caixa para eu não encher explosivos brutos ativados por um detonador básico de praga bateria depois alguns segundos a primeira coisa que topar com ela faz com que exploda a vai ficar aí você de mim na remota até que vinha não é e tá passando uma hora perto de mim aí cara meu amigo que que essa tinha ver que eu tô vendo no mapa aí que eu não sei o que que é e eu não sei o que quer ser a nossa hora tá passando bem gostado em mim aqui ó meu amigo triste o opa e chama vem quebrar já essa bordela a arma tá querendo quebrar e cheio noiva e parar de parar perto de paredes assim cara que anda bugando perto das paredes cerca evita parável que eu já parei aqui às vezes você não consegue entrar de nenhum lado do carro ainda esse que é a zica não consegue entrar de um lado você não entra do outro você não consegue subir no carro carro fica bugado literalmente bugado ele buga violentamente não e chegou aqui no pular de errado certeza e tá indo para rever a volta não é e se você ganha de ver que o mapa cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou voltar para o básico tem um negócio para mim aqui que quer aqui o carro dos barões ladrões mas materiais para todos aqui bonito né eu vou vim aqui ó e aí vai ter uma caminhonete ali caro vai caminhonete aí também caminhão itens aí também e esqueça ele tá deixando o like pessoal se inscrever no canal ativou o sininho aí compartilhar comentar que tá achando aí e aí a nossa série meio tartaruga né a gente fazer eu tô vendo que tem que para lá será que vai ter passagem para lá não tô lembrando agora mas deve ter e aí e aí e aí e aí e aí e aí atrás de remédio que eu não corri ainda para olhar né vamos ver que itens que eu tenho preciso criar um cara de construção também deixa eu ver aqui isso daqui agora será que já upou lá ou não o negócio não é aqui não a base será que ela já upou lá, ganhei em mão um espaço pessoal por causa daquela antena, tá vendo lá então temos um posto de um posto de munição um posto de combustível, dá pra gente pegar um posto de água agora também, um de comida então eu preciso agora ver o que que tem que ver, base tem que ver se acabou a construção lá do negócio de materiais repósito 2 peguei com tudo academia já foi concluída, acho aqui ó alojamento interno a gente tá na base, ah isso aqui que eu queria abrir pessoal eu preciso um programador preciso ver aqui o negócio da reviravolta de novo lá porque essa aqui não tô fazendo nenhuma transmissão a gente vai pegar um dia pra fazer só a transmissão de reviravolta isso daqui é conjunto de instrumentos médicos aí pegou pra mim pelo menos né não tinha agora eu tenho galão de combustível a pistola aqui vai para o caçador calibre 357 não tenho bala disso deixa eu ter psp mochila também e a minha arma tá quebrando não sei que vou ter que trocar ela não dá pra descarregar ela ai eu guardei e ela vai descarregar aqui eu vou guardar também isso aqui eu tenho que ver o que que eu vou fazer cara tá vendo isso não tem espaço lá não foi um pouco complicado vou matar aquela horda ali não deixar ali não parabéns hein vou pegar as pés daqui procurar pegar bastante essas pés pessoal no começo ah não entra no carro tá perto do carro ele entra no carro ele pegar ó a cachorra tem né não entra no carro meu deus se parar mais longe tem jeito né meu deus do céu ai a arma ela caiu no chão cara eu larguei a arma eu não larguei a arma eu peguei a arma minha tá jogada no chão ali vai vendo tá bugado eu apertei o botão errado não sei se eu vou matar núcleo agora não sei se eu vou matar núcleo agora tem que ver a missão primeiro eu tenho que destruir os núcleos que eu peguei os materiais eu não fui ainda lá essa arma aqui eu vou ter que descarregá-la como é que faz para descarregar mesmo descarregar com isso descarreguei e vou guardar e vou ver se eu acho uma outra arma de 22 ai mas ela tá com silenciador cara eu peguei todos esses equipamentos para ir para o núcleo cara e meca de pitiba né deixa eu ver aqui o que que tem aqui 9mm isso aqui é 357 para uma ponta oca 45 tem bala de 45 tem bala de 45 tem bala de 45 mais dura achar a bala de 45 tem um silenciador tem um freio a mão e um silenciador pegar esse eu não tenho arma de 22 eu não tenho arma de 22 não cara tem setenta bala tem uma de 22 tem uma de 22 tem uma de 22 tem uma de 22 tem que comprar achar alguém para vender 45 9mm pegar essa mesmo eu vou dispensar essas balas de 22 ali ó guardar 556 eu não tenho arma de 556 não cara tem setenta bala 9mm magno ponta oca 45 9mm tem 97 bala e nossa eu penso a 9mm bicho eu trabalho até daqui agora e agora estou com coisa para ir para núcleo né deixa eu anexar isso aí não sei não sei se eu vou para núcleo vamos pensar aqui deixa eu ver aí a missão que tem agora minha tia sobrevivente eu vou nessa aqui viu cara não poderia ter que mudar com o personagem de novo né se eu mudar em carro dos barões ladrões vamos lá vai vamos no barão ladrão doido aí para ver o que eles querem de novo né é o o o o o o o o Parece que eles mudaram de base, cara, pera É o mesmo lugar Mesmo lugar dos bug doido aqui Deixa eu ver, aqui é doido, bug direto É, você não teria materiais sobrando pra comprar um diário? Nós agradeceríamos É claro, vou procurar, volto rapidinho Eu posso trabalhar com isso Tem um saco de materiais encravados ladrões, que bonito, né? Esses caras só pedem coisa, cara Pela maior, eu não vou ajudar mais não, cara Deixa eu ver, eu tenho aqui, ó Tá? Peixes e tábua de madeira A mão da carpeira Deixa eu ver se dá certo Deixa eu ver os materiais para a Myron Ela tá correndo, cara Vamos ver Isso mesmo, espero que isso possa ajudar vocês Fiz mal a missão, ó Aqui é dois materiais no meu carro Não dá pra guardar Acabei dando aí pra encrave Opa, deixa eu ver que tem pra negociar aí, cara Não vou sair daqui não, peraí Ei, como é a vida de te tratando? Estou procurando fazer alguns materiais Ok Vamos ver o que tem de bom aí É 556 Aí é .50 Não, não é .50 não 62 Esse é calibre 50, ó Remédio, tem remédio aí? Não tem remédio nada Não tem remédio Não tem remédio Deixa eu ver o meu estoque de remédio Como é que tá A Kendra A nossa, o que é Kendra ali Peterson Tá base Remédio tá bem em cima Da vó, assim, né, cara Eu vou esperar que eu não quero sair dali agora E aí, bugou o negocinho meu ali agora também pra ajudar Dá pra saber quanto tem ali de remédio Mano, não quer sair da tela, cara Como é que pode, meu? Não quer sair o negócio Dá ali do O que tem que fazer agora? Eu tô cansado também ali Aí, eu vou pegar isso aqui Eu vou fazer essa missão agora, pessoal Minha tia sobrevivente Mudar o personagem lá de novo O meu tá cansado mesmo já Não, cara Tá gordão deitado dormindo lá, cara Isso pode, isso tá deitado aí Eu tô nessa hora aí Pra não vir pra cá, veja Eu sei que pegar essa amostra aqui pra levar Vou mudar de personagem lá agora Vou pegar a missão do Especialista de Sobrevivência A tia dele tá vendo mesmo Especialista de Sobrevivência tá morto Acho que Especialista de Sobrevivência tá morto Fique vendo Opa! Vou ver se dá pra guardar aqui Aqui não sei se vai perder com certeza Ah não perdeu não Agora vou pegar e vou guardar tudo aqui Pra nada não deu pra guardar não Vou pegar Eu vou recrutar o cara lá Tem que pegar e vou passar pra ele Que sobrou aqui Eu vou guardar no estoque Aqui também vou Agora não tem mais nada aqui Vou conversar com o Peterson aqui Vou pegar os outros postos Vou pegar o pessoal logo E já também Daqui a pouco Aqui Não tem mais nada Não tira pra guardar não Não tem mais nada O que você tem que pegar? Muitos cavernos se concentram em grandes itens. Se você pôr em pequenos confortos, Azeite dá problema com o anti-cheater do jogo, que não tem nada a ver né, mas dá. Vou aqui no carro agora, pegar os itens. Vai pegar estoque de comida pessoal? Ah, não entra no carro, eu entrei no carro. Eu vou pegar agora uma, ou vou pegar estoque de comida, ou outro de água, ou vou pegar, vou decidir. Remédio também poderia ser um posto bom. Isso aqui parece que estou indo com coisa de lucro né cara, todas essas coisas aradas aí. Vou fazer essa missão, vou guardar uma coisa aí boa, não vou fazer lucro agora, na hora que estou fazendo lucro aí eu pego tudo de novo. Vou fazer lucro naquela hora, mas não fiz né. Preciso de 3 coisas dessa bandagem, não gênero, vou guardar aqui também. Vou ver se eu vou armar alguma coisa aí. Granada, ixi, granada está lá também. Ah, não vou voltar lá não cara, vou fazer daquilo ainda do carro mesmo. Vambora. É, mãe, estou falando que tem um negócio lá até a casa da tia Barbie. O que é que está trabalhando? Até a casa da tia Barbie, é, por que não está parecendo amarelo aí? O que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é? Essa é a casa da tia Barbie? É e por que não está aparecendo amarelo aí? É, eu não posso tirar nada. E aí, eu não posso tirar nada. Pra cá não dá pra passar, né? É do lado do rio ainda Por aqui tem uma passagem Não sobe, cara Ganhei um colega aí Eu acho que eu vim para o lugar certo Chegamos na rainha da sobrevivência Talvez devemos começar a secar algumas infestações Você está aqui? Dê-me um sinal Vou falar que é aqui que é a infestação Vamos procurar aqui O certo era deixar o ambiente seguro primeiro, pessoal Não esqueça de estar deixando o like e se inscrever no canal Peguei aqui um bilhete insanguentado escrito com letras pequenas, letras acrônico, acrônimos e séries e números Lição cumprida Eu já fui feita a lição Agora vamos ver se tem itens pra gente pegar Eu vou pegar esse aqui também mesmo pra guardar Vou pegar todos os itens que tiver aqui dá pra pegar Vou pegar a geladeira e tem comida Comida ou bebida Opa, saco de embalagem de mel Aqui tem uma outra caixinha Não tem nada Tem nada Tem nada Tem ali um armário Tem nada também Tem um quarto aí Tem mais um quarto aí Tem nada também Tem mais um quarto aí Agora liberou a área Segura a área segura O certo é fazer isso Entrar dentro de uma casa ou qualquer coisa Vocês já deixam a área segura Anda cada cômodo Do estabelecimento ou da casa que seja E deixa a área segura Eu já peguei todos os itens que tinha pra pegar Não tem mais nada Então Aqui é um posto avançado também Às vezes ele fornece camas, dormitores Carro-telefone Carro-telefone Montar pra base agora Aqui Nem vou colocar no carro Opa, tem um barracãozinho do lado aí Tem um barracãozinho do lado aí Tem um barracão do lado Quem fizer mais uma missão, pessoal Ah, isso não tem lógica De eu deixar lá Deixar espaço lá O que que eu vou guardar? Isso, isso, isso A besta aqui Esse bilhete Também E é isso aí Vou entrar naquele barracão do lado Vocês podem ver o que tem Pegar uma cor no lixo Não tem nada, né Ver se tem alguma coisa aqui Que interessa pra gente Tem uma Sacãozinho Opa E agora Podia até guardar aí Com ajuda Supremendo carpintaria Ganhou mais uma Estrelinha de inteligência Outro saco, cara Ah Tem que levar, cara Essas coisas Não dá pra deixar aí, não Tem, ó Vai passar uma moto bem berolenta aí, pessoal A gente pede desculpa Ó Tem coisa que eu vou ter que pegar Vou ter que levar aí, cara E foi bom vir aqui Tem saco de suprimento Tem um negócio de materiais Também médico ali Cirúrgico, né Tem um negócio de materiais Médicos e um negócio de suprimentos Saco de suprimentos O certo era pra um carro mais perto, né Ah Essa aqui é a carpintaria Que aqui é médico E eu vou ter que Do saco, pessoal Normalmente só dá pra pegar um Colocar não consegue carregar só um Também, né Não tem como A próxima a gente vai na costa mesmo E eu não vou ficar Colocando no carro, não Pegamos tudo aqui Dentro da casa tá tudo pego Já tem uma outra casa do lado, pessoal Mas não vou vasculhar, não Esse carro aqui tem pouco de espaço Mais uma moto berolenta aí passou E eu, vamos lá Vamos voltar e tem uma manifestação bem do nosso lado aqui Tem uma missão lá pelo jeito Na base Vamos lá Vamos voltar pro lado de lá do rio agora, né A manifestação é bem do lado aqui, cara Olha, tem uma torre aí Celular Uma horda gigante ali, cara E tomar cuidado com essas hordas pra ver se não tem Enxado Aquele zumbizão inchado Ele explode e machuca, né Ele explode e machuca, né Vou ver aqui, pessoal O que que tem aqui Vou desligar essa lanterna aqui Não tem nada Essa embalagem aí Não Sou o blodo Sou o blodo Sobrou Sobrou o remanescente da horda ali, cara Subi nessa torre aqui Pra ver se eu já fiz o reconhecimento dela Uh, não, né É, eu já vim aqui, com certeza Uma torre de água Aqui dá pra gente Pegar e colocar pra gente Um posto avançado Deixa eu ver aqui O que que é comida isso aqui Complemento agrícola Não Armazém de distribuição Será que é comida ali? Posto de combustível Posto de combustível Também tem aqui, ó O posto de combustível Já a gente ia ter, né Ó, farmácia Robinson Aí eu queria pegar uma farmácia, cara Se não tiver muito longe Vou ter que ver onde tá os negócios de água, cara Se tá próximo a base Pra não deixar muito longe Se não é da infestação É da trabalho Pra não fazer Ir lá Tirar a infestação muito longe, né Eu tenho que escolher próximo da base, cara As coisas Deixa eu até dar uma olhada no mapa agora Pra ver onde tá isso aí Essa torre de água Tá perto, né, cara Aqui, aqui, ó Ó, posto médico Pegaria um posto médico Pegar um posto médico Pegar um posto médico Pegar um posto comida Uma posto de comida Que negócio, né, cara Posto de comida É o negócio Água Área segura permanente Bônus, dado moral O custo de água e de combustível Ganhar Ó, tem posto de combustível, não tem? Já tem Tem dois espaços Comida Ou água Ou comida E Qual que é a outra? Falei? Comida e água É comida e água agora, vai Comida e água E a outra Vamos voltar aqui pra base, vai Vamos ver o que que eu vou fazer Tem comunicação também Que a gente precisava Aí é remédios Remédios, peraí Física Robson Tá bem perto da clínica Água Eu acho que eu vou pegar Esse poço de água aqui Vamos ver como é que eu vou ali, né Vamos fazer caca É perto da base aqui, ó Eu vou pegar esse posto avançado de água aqui Pra gente E depois vou pegar de comida Eu vou pegar de comida, cara Eu vou pegar de comida, cara Eu vou pegar de comida 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 Eu vou pegar de água Eu ia pegar esse aí, meu Eu vou pegar esse aí, meu Eu vou pegar esse, meu Vai Pega que a gente ganha dinheiro de novo, vai Pra pegar comida Eu vou pegar de comida Eu vou pegar de comida Eu vou pegar de comida Ou seja Será que eu vou pegar pura de comida Aqui você pode era pegar um hélico Eu vou pegar de comida serial vendê-la nossa até roscando o carro é isso, o carro tá ruim pra roscar vamos lá, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que você comentar compartilhar o que tá achando aí já tá com o estoque cheio né cara aqui saco de embalagem de mel temos aqui a besta tudo aí ganhamos influência, tá vendo? acabamos de gastar influência, mas ganhamos influência eu notei a cruz que ela tá falando alguma coisa eu já tô com o herói, já posso promover esse personagem pra líder se eu quiser é pra líder depois eu posso rebaixar também se ele não tiver condizendo com o que tá acontecendo né aqui tem coisa pra opar dele, tá vendo? cardíaca, especializar, trilha grande aumento de capacidade de carregamento acrobacia, esquiva se escala mais rápida e custa menos vigor ataque aéreo desbloqueado trilha, trilha pega esse aqui luta ataque derruba aprimorada com armas contundentes ataque pancada forte desbloqueada desgrima detalhidade aprimorada com armas e lâmina ataque golpe de perna quebrado nossa e agora? derruba aprimorada com armas contundentes e agora? vou colocar essa vai ai, aprimorei tudo com ele, cara assalto reduz bastante a coisa ataque de chute desbloqueado contra o mira pontaria estabilidade de penetração de bala e desmemoramento melhorar ah, vou pegar de cima agora lá de baixo pontaria estabilidade de bala desmemorando melhorar desse aqui e aí